Além disso, muitas tarefas começadas sob uma compulsão artificial tornam-se, a seu tempo, diretamente atrativas. Regra 13. Livre-se da ideia de que você está trabalhando para o professor. A verdadeira função do professor é fornecer os materiais, orientar sua aplicação e testar o seu desempenho, não por causa dele mesmo, mas por sua causa. Regra 13. Lembre-se que você está realmente trabalhando para si mesmo quando está estudando. Quem observa os alunos na preparação das suas tarefas deve ser capaz de perceber o quanto a forma e a qualidade do trabalho do aluno é ditado pela atitude e exigências do professor de cada disciplina. A professora X insiste em trabalhos impecáveis e os consegue. A professora Y insiste que todas as referências devem ser consultadas, e elas são. O professor Z é conhecido por ser severo no conhecimento do idioma, e isso é visto em sua classe, embora suas referências possam não ser consultadas, nem seus trabalhos devolvidos limpos. Na verdade, você dificilmente pode ser responsabilizado por fazer o seu trabalho em alguma medida por conveniência. O seu objetivo imediato é conseguir boas notas. O que peço é que, além desses detalhes menores, você veja claramente que, de um ponto de vista mais amplo, seu trabalho é feito principalmente para você mesmo, não para os seus professores. Regra 14. Não peça ajuda até que você realmente precise. Não desista do problema após a primeira falha em resolvê-lo, mas tente, e tente de novo. Você aprende pelo seu próprio esforço e progresso através de seus fracassos. É responsabilidade do professor, é claro, dá apoio aos alunos, mas a melhor ajuda para os estudantes maduros vem através de sugestões, dicas e perguntas. Onde você acha que está o problema? Você já tentou este método? Você vê alguma relação entre este problema e esse? Leia tal e tal página novamente. Etc. Regra 15. Tenha uma noção clara do objetivo. Compreenda por inteiro do que se trata a tarefa, não apenas quantos exemplos ou páginas ou linhas você deve fazer, mas qual é o propósito do trabalho, por quais métodos você deve trabalhar, que aspectos da aula são proeminentes e essenciais. Que coisas, se houver, devem ser aprendidas na íntegra, o que você deve olhar para além do livro, em suma, para que serve este trabalho em específico? Naturalmente, é ofício do professor ter certeza de que este objetivo ficou claro ao se atribuir à lição. Infelizmente, pouca atenção é dada por muitos professores na orientação do trabalho do aluno para as aulas seguintes. E aí Obrigado.